Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. E aí pessoal, nós estamos aqui, hoje é Savage Words, esse aqui é quase um Savage Cast especial, que nós estamos aqui com o Fernando Alves, do Savage Cast, e o Felipe Figueiredo, do Cata Selvagem, site, fansite, todos os dois sites são oficiais, no sentido de que a Retropunk divulga eles, né? Então, ou seja, os caras aqui têm a manha de Savage Words, e hoje então é só Savage Words, esse é o NitroCast Selvagem, tá? NitroCast Catuaba Selvagem, hoje. Eu sabia que era essa piada. Então fala aí um pouquinho aí, Fernando, fala um pouquinho do seu background aí no Savage, fala um pouquinho do Savage Cast, do seu background, e depois o Felipe também conta um pouquinho do Carta Selvagem, o seu site, né? Vamos fazer o marchão logo de cara, o pessoal já aí clicando nos links e conhecendo, né? Pois é, eu sou o Nando Alves lá do Savage Cast, é um podcast exclusivamente para Savage Words, hoje, eu acho que é o único podcast nacional que tem de Savage Words, hoje, a gente lançou ele lá em outubro de 2015, ou seja, a gente vai fazer quatro anos já, nossa. Quatro anos! Quatro anos! Qual que é a periodicidade? Periodicidade semanal? Aí tu tocou no... É quando der! É quando der! É quando der! É complicado, porque a gente começou, foi tudo uma iniciativa de fã mesmo, foi por comunidade Facebook, a gente, o Max chamou lá, e aí a galera se reuniu e a gente começou a gravar. Aí passou um tempo, ficamos só o Max e eu levando, e aí já sabe, né? Aquela questão de vida, né? Aham! A gente falou que foi em doutorado, o Max no trampo, e a gente não conseguiu manter uma periodicidade, mas a gente nunca abandonou o projeto. Isso! Não morreu, não tem o podfite! Só que, inclusive, agora entrou um novo caster para ajudar a gente, o Goldael, e a gente está com uma periodicidade agora de semanal, a gente começou uma série agora, inclusive. E aí a gente está... Vamos demais! A série, essa série tem um tema? Qual que é essa série? É, a gente está fazendo a resenha da nova edição do Savage World, a Savage World Adventure Edition. Então a gente está indo, a série vai demorar uns oito, nove, dez episódios, porque a gente está indo, cada parte do livro, a gente está comentando, apresentando o que mudou, e fazendo uma resenha bem detalhada mesmo dele. Então a gente está nessa... E aí a ideia é lançar semanal, a gente já está com quatro episódios gravados, já lançou o primeiro. Excelente! Excelente! Então, ir lá no site oficial, dá para baixar os outros todos, está no iTunes também, já está no iTunes, está nos agregadores. SavageCast, está no Spotify, lá no site, tem o portal, que é o SavageCast.com.br. Excelente! E aí dá para ouvir na página, no post, dá para baixar, dá para fazer do jeito que você achar melhor. Né? Compartilhe com os amigos, né? Ótimo! Excelente! E você aí, Felipe? Eu sou do Carta Selvagem, Felipe. O Carta Selvagem surgiu porque a gente tinha muito material que o pessoal publicava, às vezes ficava no Facebook e se perdia no Facebook para sempre. Então eu tive essa ideia, a minha primeira ideia foi fazer de RPG em geral, mas depois eu falei assim, eu não vou dar conta disso, então resolvi focar numa coisa, e aí eu escolhi o sistema que eu mais gosto, do que é o Savage Worlds. Aí eu, a gente juntou material da galera que já tinha, né? E comecei a pedir, e hoje sim. Hoje a gente até deu uma parada, recentemente a gente até deu uma parada, porque a Retropunk lançou um concurso, até interessante falar aqui do concurso, de vários cenários do Savage Worlds. Está aberto ainda? Está aberto até que dia? Não, mas já não pode participar. Já encerrou, já encerrou. Não, ele está na fase final já, né? Está em fase de seleção, só quem entrou. É cenário? É cenário. São vários cenários, aí são vários autores que enviaram, agora só tem 18 na parada. Inclusive eu estou com o Lá, torçam por mim, o Reino Mágico debaixo da cama, tá? O Reino Mágico de... Debaixo da cama. O Reino Mágico debaixo da cama. Debaixo da cama, é um cenário com crianças... Você pode falar a premissa? É um cenário que você joga com criança, é uma espécie de Narnia, Spider-Week, Harry Potter, uma coisa assim. A criança vai dentro do mundo... Eles chamam de fantasia de portal, que eles chamam, né? Assim, um gênero. E você atravessa... Isso, eles entram no mundo mágico e eles... Só que eles, ao mesmo tempo, também não ficam só no mundo mágico, eles ficam na Terra também e nesse mundo. Então, a interação entre os dois lugares, entendeu? Aham, é. Claro, teórico. Eu me perdi que eu estava falando do site, né? Do site, o Carta Selvagem. O que é que tem no Carta Selvagem? Tem muito material de fã. Então, assim, tem cenário, tem... Monstro, personagem. Tem adaptação, tem personagem, tem aventura pronta. Então, tudo... Regra de ambientação, que o pessoal usa muito no cenário. Tem um bestiário. É, tem um bestiário muito bom, inclusive. O pessoal adorou. O Fernando até deu mais dicas nele. É... E é isso. Eu acho que esse parou um pouco recentemente também de não estar publicando material, porque o povo está tudo focado. Assim, a maioria do pessoal que publica alguma coisa, né? Está focado... O pessoal vai dizer, é... É... Saiu um concurso dentro do sistema. E agora da nova edição também. A questão da nova edição agora que vai sair. Então, o povo está meio perdido ainda. Seria legal publicar. Eu acho que é esse ato aí entre as edições. O pessoal está segurando as coisas para... É, eu mesmo tenho coisa para publicar que eu... Tipo assim, eu já até decidi que eu vou pegar depois, quando eu tiver tempo, e publicar. Porque eu não vou ficar esperando. Depois eu adoro para a nova. Teve mudança de regra? Teve mudança de regra? Teve, mas é, foi sutil, assim. Foram coisas sutis, né, Fernando? Não, assim, ó. A base do sistema é a mesma. Ele é retrocompatível. Mas ele tem mudanças suficientes para te ter que adaptar. Tu tem que fazer a adaptação da regra antiga para a nova. Então, tem coisa que não existe mais. Tem vantagem que não tem. Tem vantagem nova. Tem a forma como pega algumas perícias. Enfim, tem vários detalhes nele. Que foi, que se tu for juntar, tu precisa fazer uma adaptação. Mas a base do sistema, a forma como se joga, ainda é a mesma. Ah, não é nada que você vai dizer assim, ah, eu vou ter que aprender tudo de novo. Não é? Não, não, não. É. Coisas, assim, pontuais mesmo. É, é aquele ajuste, né? Aquele ajuste fino, assim, que é legal. Falando assim, ah, não, assim vai ficar melhor, vai ficar mais rápido. Mas mexeram bastante coisa. É, você vai tirando a gordura, isso é normal. O que foi que aconteceu? A grande questão para eles fazerem uma edição nova, o grande argumento, inclusive, foi de que tinha muita regra da casa. Eles estavam vendo o feedback, porque a Deluxe saiu em 2011, não foi? Então, que é a última edição antes dessa. Então, de lá para cá, eles viram muito feedback na comunidade, eles viram muitos cenários lançando regras alternativas para algumas coisas. Então, eles foram pegando todo esse feedback, tanto dos cenários oficiais ou dos cenários licenciados, quanto da comunidade na internet, e jogando, e tentaram colocar isso dentro do sistema. O sistema, hoje em dia, ele está muito mais rápido, assim, está muito mais simples no sentido de estar intuitivo. E outra, eles tentaram fazer uma coisa que o Augusto até falou no Savage Kart, ele falou. A tentativa dele foi fazer com que agora o Savage World seja ainda mais de dizer sim para os jogadores. Ah, eu quero tentar fazer alguma coisa, eu quero tentar usar uma perícia, sei lá, perceber, eu quero tentar usar, persuadir no combate. Dá. Eu quero tentar usar uma perícia que não tem nada a ver, eu vou precisar jogar, jogar no combate. Se tu conseguir encontrar um jeito, é possível, as regras permitem. Então, está muito mais flexível ainda. Então, está muito mais criatividade para poder usar aquilo. Então, eles deixaram desse jeito. Excelente. E aí, mantiveram a premissa do jogo, que é ser rápido, furioso e divertido. Massa. Então, chegamos no ponto, deve ter gente começando a assistir assim, mas, putz, grilo, eu não sei nada. Não entenderam nada. Que sistema que é esse? Savage Worlds e tal, né? Que sistema que é esse? Então, aqui, dando uma... Só falar um pouquinho de mim com o Savage Worlds. Eu conheço o sistema desde 2009. Eu conhecia, já ouvi falar bastante do sistema em 2005 já. Estava fazendo muito sucesso em 2003, ganhou Origins e tal. Chegou em 2005, comecei o Viva Lá, eu comprei o Explorer Edition, aquela edição pititinha. Chegou para mim em 2009 e eu gostei demais do sistema. Cheguei a mestrar algumas aventuras steampunk. Eu tenho um cenário steampunk, que esse ano, se tudo der certo, o Intestim vai sair, o financiamento coletivo. E eu vou até fazer, eu vou lançar o cenário sem sistema e, quem sabe, sai... Porque eu vou fazer o cenário sem sistema e a adaptação para o mais 2d6, para quem quiser jogar no mais 2d6. Mas eu já vou fazer uma adaptação ao ponto, assim, que dá para pegar a adaptação e passar para Savage Worlds, para Dungeons & Dragons, para Cypher, para você gelar o que for, né? Mas aí eu joguei nesse cenário de steampunk e porque eu achei o Savage Worlds perfeito para steampunk. Justamente porque ele é uma evolução, né? Ele é uma... ele veio do Deadlands, que é um cenário steampunk, talvez o mais bem-sucedido cenário steampunk de todos os tempos, junto com o Iron Kingdoms 2 também, que é um cenário steampunk bem famosão. Mas o Dead Worlds é o veião, é o que eu lembro lá dos anos 90, super bem-sucedido, né? E o Savage Worlds é veio do Deadlands, né? Então eu lembro, em 2009 eu fiz um resumão dele e tal. Então essa é a minha história. Mas o que é que é o Savage Worlds, né? Como é que vocês definem, como é que é o sistema? Como é que vocês apresentam o sistema para o pessoal que está julgando? É, que nunca viu, nunca viu. Como é que vocês falam? É um sistema rápido ou como é que é? A premissa é rápido, rápido, divertido, furioso. Mas o que quer dizer isso? É rápido de fazer personagem, por exemplo? É rápido de fazer personagem. Relativamente rápido. Não é tão rápido quanto alguns sistemas aí, mas é bem rápido. E eu acho que o rápido dele está muito na mesa. Ele rola muito rápido na mesa. E o divertido é que ele é completamente imprevisível. Você vai jogar ele, você tira de falha crítica, tipo, sucessos absurdos. Então eu acho ele bem imprevisível. Ele é bem cinematográfico, né? Como é que é o sistema? O que é que você usa para julgar? Você usa D20? Você usa todos os dados, menos... Acho que o D20 usa, né, Fernando, também? Não, o D20 usa só o... Porque o D20 você usa só para tabela. Então assim, eu nem considero que se usa exatamente, não. E usa, mais legal que é carta de baralho. Você usa carta de baralho, mas usa em quê? Na iniciativa ou no combate? Na iniciativa. E para algumas coisas, algumas mecânicas do jogo também usam carta de baralho. Mas principalmente iniciativa. É, ele envolve as cartas em várias mecânicas diferentes, assim. Algumas mecânicas situacionais. Mas o principal uso das cartas é na iniciativa. O diferencial do sistema é que os dados... Como é que os atributos... Ele tem cinco atributos. Que é força, agilidade, astúcia, espírito e vigor. E eles são medidos em dados. Em tipos de dados. Então você... A média humana, vamos dizer assim, é D6. Então você tem uma força D6. Você está na média humana. Se você estiver abaixo da média, você tem uma força D4. Se você estiver acima da média, vai ser D8, D10 até D12. Então os atributos humanos variam de D4 até D12. Se você está em D6 e melhora a sua força, ela vai para D8. E depois vai para D10. E assim vai. E aí o que é... Por que é rápido? Porque isso... É esse dado que você vai jogar para fazer os testes. Então se você tem que fazer um teste de força, você olha qual é o dado da sua força. Pega esse dado e joga. E a regra... Ele tem um número alvo. E esse que é legal. O número alvo, no geral, é o mesmo. Então você sabe quando você tem que tirar. Geralmente. É 4. O número alvo é 4. Você tem que tirar 4 ou mais para ser bem sucedido. E aí o máximo que pode acontecer é o narrador aplicar umas penalidades. Fogo difícil. Ou um bônus se for algo fácil. Mas o número geralmente vai ser 4. Existem algumas exceções. Mas é esse número. Então você joga o seu... Ah, eu quero fazer um teste de força. Preciso erguer um objeto pesado rápido. Porque senão os orcs vão atacar a gente se eu não usar isso para barrar a porta. Faz um teste de força. Tirou 4 ou mais. Você conseguiu. E aí... O que é que é? Aí... Entra outras coisas. Então a mecânica básica é essa. A mecânica básica dos testes é essa. Pega o dado do atributo. Ou da perícia. Aí que é um ponto. Porque ele tem... Aí ele também usa perícias. E aí as perícias são bem abrangentes. Então você quer lutar com espadas. Com adagas. Com... Com... É... Artes marciais. Chicote. Lutar. É uma perícia que serve para isso. Você quer atirar. Seja lá com o que for. É atirar. Então você... Ah... O... Qual... Quanto é? Exatamente também ela é um dado. As perícias são medidas em dados. Então os atributos e perícias que formam as características básicas do sistema. São medidas em dados. Então é... E aí quais são as... As... As nuances. É que o jogo. Ele separa os jogadores. Os personagens dos jogadores. Dos personagens normais. Os jogadores são personagens especiais. Então tem dois tipos de... 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 Personagens no jogo. Os cartas selvagens. E os extras. Não é isso, Felipe? Isso. E aí os cartas selvagens. No caso. Eles são todos os personagens importantes. Eles são como se fossem os protagonistas. Sejam... Todos os personagens jogadores são protagonistas. E... Os extras são todos os outros. Aí você diz assim... Ah... Então os extras são os personagens... São... Muita gente compara com os minions. Assim... Ah... Do D&D 4 lá. Os minions. Não. Não. Os extras são os personagens normais. Os cartas selvagens são os personagens que são especiais. Por quê? Porque os cartas selvagens ganham... Toda vez que eles forem fazer um teste de características. Eles rolam junto com o dado da sua característica. Da sua força. Da sua luta. Da sua... É... É... Enfim. Perceber. Ele vai jogar um D6 junto com ele. E esse é o dado. A perícia rolada... É sozinha? Ou você soma a perícia com o atributo? Ou... Como é que é? Não. Não soma a perícia com o atributo. Não lembro direito. É... É... Joga só a perícia. E você joga... Se você for um cartas selvagem, você joga o dado selvagem, que é um D6. Isso. E faltou... É em soma. É, lembro. Eu lembro disso. Não soma, não. Não soma, não. Você rola o dado selvagem... Não soma, é um ou outro. Ah, você escolhe qual dos dois. Isso. Escolhe o maior e ele... E se você tirar 6 no D6, 4 no D4, ele explode e você joga de novo e soma. Joga de novo e soma até parar. Ah, eu lembro disso. Explosão de dado. Então, por isso que pode dar um resultado muito acima do esperado. Você pode tirar 17 no D6, por exemplo. Aí, depois, isso é transformado em prosa e narrativa, né? Pelo mestre. Isso. Isso. É o que ele chama no sistema de ampliação. Quando você tem um sucesso muito acima do normal. A criação é por pontos de personagem. Você vai botando... Ele é... Ele até é. Mas é tipo... Você tem 5 pontos de atributo. Você tem 15 pontos de perícia. Eu acho que ele já é assim para você facilitar. Você não fica perdido. Tipo, ah, eu vou gastar meu ponto no atributo. Vou gastar meu ponto na perícia. Não. Tem uns pontos de perícia, pontos de atributo. Isso aqui, X de vantagem. Você pode pegar a complicação no sistema, que é uma coisa legal também, que nem todo sistema traz, que é ter defeitos, o personagem ter defeitos, né? Aham. E aí, isso te dá... O defeito te dá bônus de vantagem, que nem no Gap, ou não? Te dá bônus ou de vantagem ou de atributo, aí você escolhe. Onde vai colocar aqueles pontos. Aí, nesse caso, sim. Como é que é o sistema de dano? De dano de personagem? É de PV ou... É de nível de saúde. É de nível de ferimento. É de ferimento. E aí, é uma coisa... Isso é que eu não gosto. Pessoalmente, eu sou um cara PV, entendeu? Mas eu voto. Eu já joguei para a barra, assim. Pensa na parte boa. Você não vai ter que anotar PV. É, não tem que fazer matemática, né? Você olha a mesa assim, você sabe exatamente o que está acontecendo no combate. A grande legal do Savage é isso. Ele usa grid, se você quiser, é claro. E você olha para a mesa, você sabe o que está acontecendo. Se tem um cara caído, se tem um cara ferido. Se o cara está apalado, né? Que é uma das coisas do sistema. Então, assim. É um combate que rola, assim, muito rápido. Muito rápido, é. E você não perde. Você não fica jogando coisa. E é legal porque... A iniciativa é feita com carta também. Então, assim. Você já joga a carta, já está ali. A ordem é aquela ali. E é todo turno também, para ficar frenético o negócio. Então, você tira um turno, é carta. Depois, outro turno. Você já não é o primeiro mais, você já é o último. E é legal. É bem frenético. É, isso é legal. Eu conheço vários, alguns grupos. Eu tenho um amigo meu que mestra qualquer sistema. E ele mestra com o sistema de cartas, de iniciativa do Savage Awards. Porque deixa o trem meio em caô tiqueira, assim. É bem legal. É, para o pessoal entender, né? Como assim tu é com carta? É, como assim iniciativa com carta? Dá um exemplo aí. No início da rodada, todo mundo saca uma carta. Cada jogador saca uma carta. E o narrador saca uma carta para os NPCs. Ele forma grupos. Ah, eu tenho um grupo de esqueletos aqui. Então, eu vou sacar uma carta para esse grupo. E age na ordem do valor da carta. Então, vai do Ais, passando pelo Rei, Rainha, Valete, até o 2. Então, todo mundo saca a carta lá. O baralho está bem no meio da mesa. Todo mundo sacou a carta. E aí começa, vamos lá, Ais. Aí o cara pega, eu tenho Ais aqui. Aí ele age. Aí descarta a carta. Põe a carta lá. E o outro vai. Aí ele, ah, eu sou o próximo. Então, até isso, tu vem na mesa, na hora. De quem é a vez? Então, não tem muito aquela questão assim, pô, mas de quem é a vez? Porque eu estou perdido. E aí você vai devolvendo essas coisas. Vai descartando as cartas. Quando todo mundo está sem carta, já, aí termina a rodada. Então, até isso, já marca o fim da rodada. Então, termina a rodada. E aí todo mundo saca a carta para a próxima rodada. Então, ah, mas é algo que deixa mais demorado o combate? É o tempo de você sacar novas cartas e olhar para ver quem começa. Mas isso é muito legal, porque te deixa ligado no combate. Porque, por exemplo, no sistema de iniciativa estática... Você vai ficar lá esperando a sua vez, né? Eu vou aqui pegar o celular, eu vou dormir. E tem a questão do Coringa também. Quando o jogador tira o Coringa, ele tem bônus em todas as jogadas naquele turno. Então, assim, o pessoal fica esperando o Coringa, assim, chegando. E os NPCs também, hein? É, acontece também. Os NPCs também. O que é legal, porque quando o Coringa sai, você tem bônus. Para quase tudo que tu faz, tu vai ter bônus quando sai o Coringa. É aquele momento, assim, de fazer algo cinematográfico. De fazer algo que vai dar uma virada. Show. E é isso. O Savage Ward tem muita virada. Quando o combate parece que está ganho, ele pode, na próxima rodada... Legal. Virar e ser perdido. Então, ele não... Dificilmente ele vai ser monótono. Não tem esse momento. Já aconteceu muito, muito. Ó, que legal. Legal, gostei, gostei. Show. Então, como é que funciona na mesa? Ah, deixa eu ver. Sistema de dano, a gente falou. É. Interação social. Interação social, por exemplo. Se fazer um teste de diplomacia e tal, é um teste de perícia, né? Dá para fazer teste resistido, né? Um teste contra o outro. E aí, quem tira mais... Tem isso? Tem. Exatamente isso. E você tem um teste resistido. Então, você rola, o mestre rola o dele. Aí, vê lá quem tirou mais alto. E quem tirou mais alto ganhou, se empatou. Aí, rola de novo? Ou vê na narrativa o que faz? Na versão atual, rola de novo. Rola de novo. Mas na versão nova, mudaram isso. Graças a Deus. Mudaram isso. Ah, ok. Melhoraram. Não, porque assim, na versão atual, são duas situações, né? Parece, se eu não me engano, nada empata. Basicamente empata. Então, se é uma queda de braço, ninguém avança. Vamos supor, está fazendo dois testes de força. Sim. Então, está tentando puxar um cabo de guerra. Se empatar, ninguém avança. Só que tem situações que fica estranho não avançar. Então, acaba que rola de novo, muitas das vezes. Agora não. Sempre você tem que superar. Eles mudaram agora na regra da edição que saiu lá fora. Ainda não está aqui. E é isso que você está falando, por exemplo, de combate de interação social. Existem regras. Isso que é legal também no sistema. Ele tem várias mecânicas acessórias para várias situações. Então, a gente tem que fazer uma negociação com o rei. A gente tem que fazer uma negociação aqui no tribunal. Eu tenho uma regra lá específica que vai te ajudar. E lembra o desafio de perícias da ID4? É como se fosse isso. O desafio de perícias era genérico. Ele servia para várias situações. E o Savage Hoje, não. Ele tem algumas mecânicas específicas para situações específicas. Uma delas que eu destacaria, quem ouve o Savage Cast, que conhece, é a perseguição. Então, a perseguição no sistema tem uma mecânica, é quase um minigame dentro do jogo, mas muito narrativo e muito descritivo e bem cinematográfico, que fugir é uma opção divertida no sistema. Então, tem aquela situação. Ah, eu estou aqui, eu estou lutando. Vamos fugir? Pô, mas fugir não é tão divertido quanto lutar. Então, eu prefiro lutar. Mesmo que isso não seja tão, como é que eu posso dizer, verossímil. E aí, não. Se eu vejo hoje, lutar é tão divertido quanto fugir, quanto correr, quanto perseguir. Legal, legal. Então, eu tive jogadores, inclusive, que dizem assim, cara, essa é a minha hora favorita. Na hora que eu corro. Porque é algo frenético. Vira um minigame, vira um desafio de perícias, assim, uma série de etapas que tem que ir cumprindo. Como é que é? É mais ou menos esse jeito. E entram as cartas. Então, você tem que fazer uns testes. Por exemplo, a iniciativa por carta, você só saca, né? E nesse momento, não. Nesse momento, você tem que fazer uns testes de manobra para ver. Aí, tu saca as cartas. Aí, vê quem está na frente, quem pode atacar. Só que, parece, falando para vocês aqui, é algo que pode parecer complexo. Mas, você lendo e praticando, ele é divertido. Porque, qual é a questão que dá errado para algumas pessoas? É que elas não entendem que a perseguição não pode, não pode ser feita sem descrições interessantes. E ela pede isso. A mecânica pede que você... A mecânica. O jogo já... A mecânica do jogo já propicia isso, né? Já tem umas chamadinhas, assim, para você já ir colocando a narrativa em cima, né? Eu comparo essa regra de perseguição com cena de filme de ação de perseguição. Você consegue capturar aquilo ali, o cara fugindo. Aí, de repente, aparece o carro na frente dele. Aí, de repente, tropeça em alguém. Porque tem isso também dentro da regra. Você pode ter obstáculo no meio. Então, assim, a regra traz muito essa coisa. Ou perseguição de carro, ou perseguição de a pé, né? Legal. Matrix Reloaded, naquela cena da perseguição, aquela cena, para mim, é um exemplo de perseguição no server de hoje. Ah, sei. Que dá uma virada. E aí, uma hora, quem está perseguindo tem uma vantagem. Outra hora, quem está fugindo tem uma vantagem. E, aham, legal. Isso. Não é uma fila. O perigo pode estar vindo do lado do outro, na frente, atrás. Uma hora, você está à frente. Outra hora, você está atrás. Então, pelo que vocês estão falando, que eu me lembro disso, né? Na época que eu me interessei pelo Savage Worlds, é justamente para mestrar a aventura Pulp. É isso que eu queria. A aventura mais Pulp, mais cheia de ação, tipo Indiana Jones, não sei o quê. Eu fui atrás do Savage Worlds por causa disso. E cheguei a mestrar. E eu gostei a beça do steampunk. Porque o steampunk, o intestino, né? Esse cenário, ele é um cenário mais aventuresco, assim. De entrar em tumba, enfrentar autômatos, ETs dos outro planeta, não sei o quê. Aquele esquema bem, bem, liga extraordinária, né? E tal. E encaixa bem. O sistema encaixa. Já na época, né? O sistema deve ter mudado um pouco. Mas já na época... É bem a cara, é bem a cara mesmo do... Ele foi feito para isso, né? Ele é um genérico... Basicamente para aventuras de ação, vamos pôr assim. Aventuras de ação, ótimo. Ele roda em outras coisas também, porque eu já testei e ele roda, mas... Ele brilha mesmo em aventuras de ação. Show. E quais são os... Eu acho assim, só para a gente ainda... Eu acho que a gente falou de uma das coisas importantes. Porque a pessoa deve estar ouvindo isso, deve estar imaginando... Cara, é uma loucura. Porque eu rolo um dado e se ele tirar o máximo, eu rolo de novo. E é muito caótico, é muito aleatório. E o que é que eu tenho para resolver esse problema? Eu tenho um recurso, que são as banners, né? O que é que são as banners? São como se fossem fichas. Lembra das fichas de destino do Fate? Ponto narrativo. São recursos disso. Ponto narrativo, qualquer coisa desse tipo. Só que geralmente eles pedem que as banners sejam algo físico, que o jogador segura. Então, fichas de pôquer, feijões, tampinha de garrafa, qualquer coisa. Então, todos os jogadores, no início da sessão, começam com três banners. E para que elas servem? Exatamente para controlar a letalidade do sistema. Porque o que é que elas permitem? Permitem que você gaste uma bane e rerole um teste. Permitem que você gaste uma bane e mitigue um dano que você está levando. Então, existe também essa questão dessa economia desse recurso. E aí, outra coisa que é legal também, porque ela serve também como bonificação. Não tem aquela questão de você interpretou, fez uma cena legal, vou te dar mais XP no final. Não. Toma aqui um recurso agora, que você pode usar agora, que vai jogar a narrativa para frente, que vai incentivar você também a agir, a fazer ações mais interessantes. E, ao mesmo tempo, também salvar o teu personagem. Salvar o teu personagem. Porque o sistema pode ser bem letal. Ele pode ser bem letal. Um combate pode ser resolvido em uma rodada. Porque pode... Pode mamar, morrer todo mundo. Pode. Você pode levar uma facada e morrer. É tipo bem real nessa parte. Mas, provavelmente, o mestre pode regular isso. É claro que cada mestre está uma regulada. Tem o Benny também para regular. Mas, às vezes, o cenário não é... Mas, pode. 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 Isso faz com que os jogadores... Isso é interessante. Pode acontecer. Os jogadores não ficam confortáveis. Mesmo que você seja um personagem lendário, enfrentando um Goblin... Você não vai de peito aberto. Você não vai chegar, tipo, vou pisar e acabou. Ninguém fez um ogro no Savage World. Legal. Legal. E a evolução de personagem? Como é que acontece? De uma sessão... No caso, você está mencionando uma sessão longa. Ganha os pontos de personagem no final, assim... O atual... A gente tem que falar um pouco do atual e do novo, né? O atual, ele é XP normal. Só que a cada cinco XP, você ganha uma vantagem. Aí você escolhe também. Você põe uma vantagem, põe uma perícia, põe um atributo. E ele tem uma nivelação também. Que são cinco níveis, vamos pôr assim, que ele chama de... Eu não vou lembrar de todos os nomes. Experiente... Você começa com novato, depois experiente... Me lembra isso que eu esqueci, Fernando, porque eu nunca lembro todo. É. Novato, experiente, veterano, heróico e lendário. E isso aí vai nivelando, porque se você chega no heróico, no experiente ou no heróico, você pode pegar novas coisas, né? Novas opções abrem para você. Então, assim, isso vai dar uma nivelada. Não é uma nivelação muito drástica, porque ainda existe aquela coisa do Goblin poder te matar sempre, né? Então, não é uma nivelação muito drástica. Mas tem essa pequena nivelação aí. Legal. É assim, a progressão do sistema, ela é gradual e é muito sensível. Você sente o seu personagem evoluindo em pouco tempo. É diferente do sistema que tem níveis, que você só evolui... É como se tem que chegar num determinado patamar e de lá ele troca, de repente, né? É, certo. Aqui não. Porque a cada... Assim, você ganha na versão... A gente tem duas versões, né? A Deluxe, que é a do Brasil hoje em dia. E a Adventure, que é a que está lá fora, que vai chegar ainda. Aqui no segundo semestre. Mas na Deluxe, atualmente, você ganha, em média, dois de XP por sessão. Dois, até três. Só que a cada cinco de XP, você já adiciona alguma coisa na ficha. Você já pode adicionar uma vantagem nova, você pode melhorar uma perícia. Você pode, talvez, melhorar um atributo, comprar uma magia. A cada cinco. Sendo que você ganha dois ou três a cada sessão. Então, a cada duas ou três sessões, você já está evoluindo o personagem. E aí, a cada 20 de XP, ou seja, a cada quatro avanços desse, você passa para esse novo estágio. Legal. E aí, abre novas opções. Mas o que é que é interessante? É que, no sistema, você consegue ver a evolução não ser algo que você tem que esperar muito tempo. E aí, depois esperar de novo. Não. Você vê a evolução acontecer. Nem dá aquele susto também, você tem que aprender um monte de coisa. Ah, tem que aprender todas as habilidades aqui, como é que funciona. Essas regras novas, né? Ele é muito gradual, assim. Ele te dá um... Pouco a pouco, ele já vai te colocando para cima, assim, na nivelação. E quais são os cenários mais famosos? Os cenários que vocês jogam? Eu lembrei de uma coisa que eu queria citar, porque eu gosto muito nesse sistema, que é o sistema de poderes, que ele falou. Ah, ok. Eu lembrei. Tem o cenário do Savage, muito bom. O primeiro no Savage, inclusive, foi o sistema de poderes. Eu estava buscando um sistema que tivesse isso. Mas poderes de super-heróis, assim? Não, poderes mágicos. Mágicos. Depois você vai falar de super-heróis também. Mago e clérigo, etc. Barda, etc. Eu sei, sei. O sistema de poderes também é genérico. Então, você tem um raio. Um raio de quê? Você inventa. Você tem uma magia equivocada em área. Como é que ela vai ser? Você faz. Então, assim, e você tem ferramentas para fazer isso. Hoje, até na nova edição, eles melhoraram isso mais ainda. Então, assim, você tem um bardo. Ele pode ter a mesma magia de um mago, só que o bardo faz a magia cantando música. E o mago faz a magia, lançando a magia, fazendo. E aí, as duas formas são diferentes. E o jogador usa a criatividade dele para trabalhar aquilo ali, para ter efeitos diferentes narrativos, que geralmente tem também. E estilo sim. Isso foi o que mais chamou atenção para mim. E a via mana, é de energia? A magia, o estilo é de energia, mana? Você pode usar tanto mana, tem a regra, e tem a regra sem mana também, que você só testa para utilizar. Esse é um exemplo aí. Porque essa questão aí de usa mana ou não usa mana, esse é um dos grandes trunfos do sistema. Que é a modularidade dele, que são as regras que eles chamam de regras de ambientação. Então, ah, eu quero um jogo mais verossímil, eu quero um jogo mais letal, eu quero jogar a segunda guerra. E eu quero que os personagens sofram mais quando eles levam um tiro, quando eles levam... Eu tenho uma regra de ambientação que você pega e coloca no seu cenário. Diz aqui, olha... Customiza. É o dano severo. Ah, eu não gosto de ficar contando pontos de magia. Não tem problema. Tem uma regra de ambientação chamada 100 pontos de magia. E aí você coloca. Eu tenho regra para fazer, deixar o cenário mais heróico. Ah, os heróis não morrem. Tem uma regra lá chamada heróis nunca morrem. Então, no sistema, o que é grande e legal dele, por que ele é um genérico tão interessante? Porque isso, você pega uma quantidade de regras de ambientação e ela já muda a cara do jogo. Sem mudar o cerne do sistema. Então, você não precisa aprender coisas novas. Você só precisa pegar algumas regras de ambientação, colocar elas no teu jogo e pronto. Elas já te dão a ambientação necessária para o jogo rodar. A regra não tem... Geralmente, não tem nenhuma página, as regras de ambientação. Então, assim... É. Você não tem nem como falar isso aqui é complicado. Não tem jeito. Elas são coisas... Esse é o grande trunfo do Savage Worlds. É porque é simples, sim. É simples, é fácil de pegar. O livro de regras, eu lembro, ele é minúsculo. Porque a grande maioria é, sei lá, é descrição de perícia, essas coisas assim. Mas o cerne do sistema é muito simplão, é muito direto. É um sistema ótimo, tanto para iniciante quanto para veterano. Eu recomendo mesmo. Principalmente, se você quer jogar algum jogo, algum cenário doido, sim. Mas que o sistema do cenário é complicado. Ou seja, não tem mais saco para usar. O Savage Worlds é essencial. Eu lembro, na primeira fase do Savage Worlds, o grande chance do Savage Worlds foi isso. O pessoal pegar aqueles jogos dos anos 90 e jogar. Slay Industries. Underground. Uma série de jogos, assim, que as regras já são muito, muito ultrapassadas, assim. E pegaram. Ele é fácil de mexer, de mexer, de adaptar. Pode continuar. Pode adaptar. Pois é. E sobre os cenários, assim, quais são os seus cenários favoritos? Quais cenários que vocês recomendam para o pessoal que está assistindo começar? Porque uma coisa que eu falo, quando você está entrando num sistema, principalmente um sistema genérico, eu recomendo fazer o que a gente fazia, né? Você vai pegar um sistema genérico, mas pega um cenário do sistema para você ver como é que os criadores do jogo pensaram o sistema, entendeu? E, pelo menos, você sentir como é que funciona a coisa num cenário que já tem os personagens prontos e tal, para depois você se aventurar e, sei lá, criar o seu... Eu acho que, para começar, eu acho que seria o Deadlands e o Lankmark, né? Ah, o Lankmark já é prontinho de fantasia, já. É, eles relançaram agora há pouco na Retropunk até, aqui no Brasil. E ele já tem, na questão de escada, a gente salia lá. Isso, mostra bem na frente do seu rosto, bota no centro da câmera, assim, isso, para sair. Beleza, esse é o Lankmark. Eu, depois, no vídeo, vou botar as imagenzinhas aí para a galera. Ó, uma caixa fechada, bonitona. São quatro livros. Três, quatro livros, bonitões, olha só que beleza, com arte mega mess. Lankmark. É uma pena que ninguém aqui, que aqui no Brasil, não saia os livros. Eu li, são sete romances. É uma saga de sete. Quem quiser saber de Lankmark, vai lá no Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias. Eu resenhei cada um dos livros. Eu já li esse livro umas três vezes. Eu li lá nos anos 80 e li recentemente. Saiu uma coleção americana fantástica. Mas aqui no Brasil ninguém lê, porcaria nenhuma. É uma pena. É uma falha dos editoras brasileiros, porque a obra Lankmark, os sete livros, se chama The Book of Swords, a saga inteira, que tem o Farfenid e o Gray Mauser. Isso é o leitor obrigatório para quem usa de fantasia. Tem que ler, velho. Se é alguma editora aqui no Brasil, o cara publica esse negócio aí, porque é legal demais. E o cenário é doido demais. Vocês gostaram do cenário? Olha, o que é legal para você ver hoje é que o cenário de Lankmark, apesar de assim, vou pegar um cenário que é baseado no romã, tem sete livros. Eu não li nenhum. Então não vou jogar. Não, mas os livros são contos. É, não, não, gente. Os livros são tipo Conan. Não, mas ele... Não é Game of Thrones, não. Não, não, não. Tudo bem. É Conan. É, Tio Newton. Não, mas esse é um ponto legal. É que o livrinho, que você pega um dos livros, que é A Cidade dos Ladrões, que é o livro básico. Você pega, você lê ele, e ele é rápido, ele é curtinho. Você está na metade dos livros, e ele é fininho, e você diz assim, cara, eu vou jogar isso, e eu sei como jogar isso. Por quê? Porque diferente da versão, ele tinha para D&D, ele teve para D&D, o Lankmark, né? Diferente daqueles que eram muito detalhados, que você tinha que ler. Não, ele deixa tanta coisa em aberto, para você encher, para você usar, você preenche do jeito que você achar melhor. Você não precisa jogar canonicamente, exatamente como está lá, porque o sistema, o cenário como ele é escrito no Cervejo Hoje, é feito para isso. Ele te dá um esqueleto, e você coloca o recheio e a cobertura. Você cria histórias, você cria cenários, inclusive, e já vem com campanha pronta. Então, ele sai feito para você pegar o livro e jogar. Ele tem, para ter uma ideia, ele tem... Você pega o livro e joga. Desses quatro livros... Também tem aventura? Tem uma aventura? Desses quatro livros... O Lankmark, ele vem... Só que ele vem separado no livro. Ele vem separado. O Deadlands também tem, mas é separado, né? Todos os dois que eu faço. O Lankmark vem em duas aventuras, duas aventuras. Aí ele tem um livro só de aventuras. É. Legal. E ele tem um livro de... Um outro livro só de aventuras no mar. E tem um outro livro que você pode ter também para pegar... Mas tudo opcional, tá? Esse último livro que tem as criaturas, os NPCs, os inimigos selvagens, tem aventura. Então, tem muita aventura pronta. Tem material você quiser, assim, à vontade, assim. Dá para jogar bastante tempo. E uma grande sacada dos cenários é esse. Sempre tem como você jogar. Nunca vem falta... Quer dizer... É claro que eu não posso falar de todos, porque eu não li todos. Mas a maioria tem a coisa para você já pegar e jogar. Entendeu? Você já pode experimentar ali mesmo. E ele ainda vem... Ainda vem com um gerador de aventuras. Ó, que mal. Tem lá uma mecânica que você usa... Inclusive, o sniper... Você pega as cartas, vai pegando os snipes... E vai montando uma aventura aleatoriamente. Então, além de ver as aventuras prontas... Ah, não quer eu jogar nenhuma dessas ou já terminou, que eu acho difícil? Crie a aventura que eu tenho aqui um sisteminha para fazer isso. Show. E, assim... Para quem não conhece o cenário Lankmar... O cenário Lankmar é espada e feitiçaria, sword and sorcery clássico. Tá? Climão Conan. A saga começa... A saga começa primeiro com cada um dos personagens. Então, começa com o Farfnid, que ele é um guerreiro nórdico. Ele vive lá no meio das montanhas do norte, assim. É os músculos. E aí ele encontra o Grey Mauser, que é um ladrão assassino doidinho. O Grey Mauser é maravilhoso. O Grey Mauser... Os dois personagens são maravilhosos. E aí é eles. A saga desses sete livros, né? É eles vivendo aventuras, né? As aventuras mais doidas, assim. Então, são vários episódios. Então, não precisa... Só para deixar claro, não precisa ler os romances para julgar. Porque o esquema deles é tipo aventuras de Xena. Entendeu? Você lembra, Xena? Cada episódio passa num lugar diferente. Eles vão no reino submarino. Eles... Gente, é muita doideira. As aventuras dele é muito doida. E tem muita aventura na cidade de Lankmar. Que é uma cidade cheia de segredos, cheia de mistérios. Tem culto. Tem um povo rato debaixo da cidade. Tem deuses que andam no meio da rua. É uma cidade, assim, bem podreira. Então, recomendo. Recomendo, porque é um cenário maravilhoso. Super, super nostálgico, assim, para quem é das antigas. Porque aquele suplemento Lankmar do AD&D, aquilo é uma obra-prima. É um dos... Para mim, eu acho que é um dos melhores suplementos de cidade. Junto com o Meso Ben Ranzan e... Não, eu acho que é até mais que o Meso Ben Ranzan. É um dos melhores suplementos de AD&D. Então, olha só. Olha a dica aí, para o pessoal da velha aguada. Se você está lá com a caixa do Lankmar, compra aí o Lankmar do Savage Worlds. E joga. E joga. Você já tem a caixa do véia lá do Lankmar. Joga com as regras do Savage Worlds, né? Porque combina bastante essa coisa do pulpe, de você fazer um assalto. A história de Lankmar tem sempre uma invasão num lugar para roubar um item. É uma coisa bem Conan. É isso que eu queria deixar para o pessoal na cabeça, sabe? É Conan urbano, vamos dizer assim. É, exato. É um Conan urbano, né? Então, tem culto demônio, tem sacrifício, os caras que raptam as crianças da cidade para sacrificar para um demonhão. Aí vai os dois arrumar confusão com a seita. Então, é fantasia sombria, inclusive. É dark fantasy. São heróis de moral duvidoso, né? É, sujo, é sujeira. Não é assim, ô senhor elfo, não é nada do Lord of the Rings. Ó senhor elfo, vamos... É bem Conan, bem sujão, soco na cara, pé na cabeça, né? É isso aí. E qual o outro cenário que você recomenda? É só uma curiosidade aí. Se eu não me engano, eu estou até conferindo aqui. O livro de AD&D foi escrito pelo autor do Savage. Sim, sim. Verdade. Ah, é? É, o Shane é verdade. Ele que escreveu o Lankmar. O suplemento que você acabou de citar, foi ele que escreveu. Que é um dos melhores... Vou repetir. É um dos melhores caixas. Se você tiver uma grana, hoje é caro para arrumar essas coisas no eBay. Compra. A caixa é lindona, é fechada. Tem o mapa da cidade. A D&D, quando fazia aqueles suplementos de caixa, cara... Nossa, nem hoje. Eu nunca mais vi aquela coisa deles, né? Mas aí tem isso e tem esses três, né? É, da Retropunk, que a Retropunk lançou aqui. Gostei dessa ideia de gerador de aventura. Acho sensacional. Adoro essas coisas, né? É uma coisa que tem quase todo livro também. Quase todos têm. Tem o gerador. Gerador. Legal. Massa demais. Então, fica aí a dica. Lankmar. Qual o outro cenário que vocês recomendam, assim, que vocês já julgaram? Acho que é o Deadlands, né? Você tem aí, ô Fernando? Aí perto? Eu tenho, mas tá aqui perto. Aqui, ó. Ah, o Deadlands, né? Deixou tudo separado aí, né? Beleza. Ó, tem o Deadlands, que ele é um cenário... Que foi o cenário... É o cenário, né? É o cenário. Tem uma lá no final da década... Na segunda metade da década de 90, né? E ele é um cenário de Velho Oeste... Como eu posso dizer, bizarro, né? Vamos dizer assim. Que eles chamam aqui de Oeste Estranho. E a ideia dele é um Velho Oeste... O que teria acontecido se a Guerra Civil não tivesse terminado como terminou? No final das contas, eles pegam... Ah, mas eu tenho que saber a história pra jogar? A história americana? Não. Porque ele só usa a história americana como um pontapé pra dizer o que acontece aqui. O que tem aqui é fantasia. Como seria se os Estados Unidos não tivessem se unificado? Ele tivesse se mantido como um país de Velho Oeste? Só que você coloca... E que tem sobrenatural, magia, demônio... Você coloca criaturas sobrenaturais... Você coloca... Estipã... Coloca monges, Shaolin, coloca... Enfimagos que usam pistoleiros arcanos e o caramba. É... Então, essa é a pegada. O Deadlands é como se fosse um... Ele tem um componente de horror, mas ele é bem aventuresco também. Então, a... A... E ele... Ele vem dividido em dois livros. O que é que é legal? Por quê? A pessoa fala assim... Mas por que são dois livros? Porque ele tem um livro que é o do pistoleiro... É... Que aqui é o livro só do... Do... Aqui no Brasil. Ele é um livro só pra... Pros jogadores que vai... Ele vai dizer... Vai te introduzir no cenário... E tem o livro do xerife. Esse aqui é o livro do narrador. Por que que eles são separados? Porque aqui estão as verdades. Aqui... Segredos. São só os boatos. Então, ele é um cenário que tem um plot muito legal. Tem vários plots bem bacanas. Não, o Deadlands é fantástico. E o que os jogadores têm que descobrir. Tem mistérios e o caramba. Então, os jogadores têm que descobrir. Tem romance. Inclusive, tem uma série de romances do Deadlands. Foi lançado nos Estados Unidos. Que são ótimos. Né? Também recomendo quem curte aí... Literatura de cenário de RPG. Os romances do Deadlands são acima da média. São muito, muito bons. Mesmo. Teve um que foi lançado ano passado. Assim, que eu li. Uma série de contos. Uma mega messa. Tem quadrinhos também. Tem quadrinhos, né? Tem tudo. Não sei nem se tem videogame. Provavelmente deve ter. Porque é muito antigo, né? O cenário é... Card game. É, card game. Tem card game, né? Card game. De Deadlands. Joia. Então, Deadlands. Lankmar. E aí, quais os outros cenários já foram lançados aqui no Brasil? Aqui no Brasil foi o Weird Wars. O Weird Wars. Estou falando errado. É o meu inglês. Weird Wars. Como é que é esse cenário? Fala pro pessoal. Realmente, eu também não conheço. Olha, você conhece melhor do que eu, Fernando. Com certeza. Olha lá. Olha lá. Esse aqui... Pois é. Enquanto o Deadlands é o Velho Oeste com criaturas sobrenaturais, zumbis, lobisomens, bicho-papão, enfim. Essa aqui é a Segunda Guerra, que ela já é aterrorizante por si só, mas coloca tudo isso junto. Então, aqui você tem também lobisomens, zumbis, fantasmas. É todo tipo de criatura que também acaba se desenvolvendo no meio do conflito. Então, tu tem experiência... O cenário é aberto? Isso. O cenário é aberto ou é fechado? É pra você montar? Ou ele é um cenário já prontinho, com uma backstory ou não sei o quê? Ou é só sugestões pra você montar uma campanha? É um cenário pronto, mas ele pode motivar se você quiser e montar a sua própria campanha. É só... Olha, ele tem um plot, né? A ideia é ele ter um plot. Esse plot é muito mais um pontapé e aí você vai colocando do jeito que você achar melhor. Então, eu já narrei isso aqui sem dizer que era o Weird Wars. Eu só falei assim, vamos jogar um cenário militar. E aí, no meio da história, o pessoal achando que estava entrando no lugar e começou a sair zumbi de tudo quanto é lado e o pessoal... E foi uma surpresa. Mas foi muito divertido. Teve um amigo que rodou... É tipo o Kester Wolfenstein, né? Kester Wolfenstein, né? Isso, isso, isso. Experiência, os nazistas fazendo experiência. Eu tenho um amigo meu que está rodando ele, né? Com superpoderes. Com experiências. É, com experiências. Os caras fazem experiências. Aí vira Capitão América. Aí vira meio mutante, assim. First Avenger. Capitão América, First Avenger. Aquele plot do Caveira Vermelha, dele estar mexendo com coisa mística, sobrenatural, tem isso no cenário também. Só que tem assim, ele é um cenário de... É um cenário militar, de guerra. Segunda Guerra. Eu não quero usar nada de sobrenatural. Você pode. Ele está aqui, te dá todo o suporte. Eu quero. E aí, então, ele também te dá essa possibilidade. E outra, ele também é outro que vem com o gerador de aventura. Que ele vai te... Uma aventura também, se eu não me engano. É, ele vem com uma aventura em Stalingrado, que ela é inspirada naquele Círculo de Fogo. E aí você... A aventura que vem nela, você é um... Um civil que se vê no meio da guerra e tem que pegar. Aí é aquela situação. Ah, que show. Tem uma fila de civis. Um ganha um rifle, outro ganha cinco balas. Um ganha um rifle, outro ganha cinco balas. E é essa situação que eles emulam aqui. Legal. Daquela cena do Círculo de Fogo. Então... E aí é legal por quê? Porque, por exemplo, eu de militar não sei nada. Então, é que eu e o meu personagem a gente vai aprendendo sobre a guerra juntos. Dá um suporte. O outro cenário que tem também é o Akerset. Que são bruxas. Era vitoriano, você tem ali pra mostrar. Você joga com lobisomem, vampiro, múmia. E numa... Eles são chamados malditos, né? Eles estão numa revolução contra as bruxas. Que criaram eles. Esse é bem Castelvênia, assim, né? Exatamente. Castelvênia, com Ravenloft, assim. É, como é aquele... Dark Souls. Dark Souls. Também. Eu comparo ele bastante com Castelvânia mesmo. Isso. É assim, pega tudo que tem de legal. Inclusive, galera, assiste a série, velho. Que a série do Netflix é boa demais. Escrita pelo Warren Ellis. Warren Ellis, do Authority. Meu guru da escrita, entendeu? A série é boa demais. Mas, então, a Cursed dá pra fazer um Castelvênia, assim, né? Fala assim, ah, eu quero ser... Eu sou o Alucard. Eu quero fazer o Alucard. Tem sempre aquele player... Eu quero fazer o Alucard. Dá pra fazer vampiro lá. Tem vampiro lá. Tem lobisomem, tem fúmia, tem... É porque a ideia do cenário é jogar com o monstro, né? Ah, você joga... Você é monstro. É um pouco... Lembra um pouco até a Storyteller, sabe? Essa questão. Você joga com o monstro, só que aí, no caso, é contra a força... Outra força, né? Que é bruxas, né? É o mal contra o mal, né? É o mal contra o mal, exatamente. É assim, as bruxas dominaram o mundo. Perderam a guerra. Perderam a guerra pras bruxas. Elas dominam o mundo. Elas te criaram. Só que você conseguiu recuperar o controle. E aí você tá lutando contra essas bruxas. Só que ainda tem a questão do dilema. Você vai abraçar a sua natureza monstruosa a partir de agora? Ou você vai tentar se redimir? Você vai buscar redenção? E aí o sistema tem isso também numa mecânica que eles criaram. De você ou abraça... Você pode ficar mais monstruoso ou mais... É, meio humanidade, sim. Legal, legal. Você vai ficar mais monstruoso ou mais humano na medida que você vai jogar. Vocês já jogaram? Vocês já jogaram? Eu tô jogando, inclusive, a Cursis. Tá gostando? Inveja. Eu nunca joguei a Cursis. Nossa, é muito bom. É muito bom mesmo. Tipo... Até me surpreendi. Esperava que fosse bom, mas não esperava que fosse tão bom como... Ótimo, legal. Aí tá vendo que o Savage Worlds, então, funciona num contexto de horror. De horror sobrenatural, de horror pessoal, né? Dá pra fazer. Eu lembro que eu cheguei a mestrar o... O... O Cthulhu do Savage Worlds. Lá em 2009... Ele não saiu aqui. Como é que chama? É. Helms. Ele é... Helms. Helms. É. É bem legal. Eu gostei. Foi mais pulp. O nosso esquema que a gente fez, assim. Mas... Mas foi legal demais. Sempre meu mestre com tudo é pulp. Eu não consigo mestrar aquele clima pesado, tá? É. É, eu gosto do pesadão, assim. Teve a última sessão, um dos jogadores comeu a própria mão, assim. O que a gente pode fazer, né? Essas coisas... Um dos personagens, pelo amor de Deus. Um dos personagens, né? Um dos personagens, né? Um dos jogadores, não. Um dos PJs, né? Um dos PJs. Quando o jogador começou, eu falei assim, não, para. Brincadeira, hein? Brincadeira. Mas massa, legal. Mais algum? Esses foram os que saíram no Brasil? Saiu algum outro? Acho que saíram aqui foram esses. Faltou algum? Tem um que tá pra sair agora, que é o Interterno, mas não saiu ainda. Esse é o quê? Esse que tá pra sair é o quê? Esse Interterno? É. É, ele... Winter Eternal. Winter Eternal. Isso. Winter Eternal. Isso. É de fantasia, é o quê? Ele é... Basicamente fantasia medieval. Pós... É, mistureba aqui, vai ser difícil explicar. Pós apocalíptica. Ele é pós apocalíptico, fantasia medieval, só que ele é num mundo que eu acho que o sol explodiu. Se eu tiver errado, você me explica aí, Fernando, porque eu não sei se é... É um Mad Max misturado com fantasia. Não, não, pois é. Porque, assim, ele não é pós apocalíptico. Porque o pós apocalíptico é aquela ideia... É, exato. É aquela ideia de que tá tudo destruído. É o retorno do pessoal. É, na verdade, 100 anos após um evento e então a sociedade já se reconstruiu. O sol, como ele falou, o sol explodiu e tudo que tava do lado do sol do planeta foi destruído, morreu e tal. E só ficou o lado que tava... Que é inverno total, né? Assim, é frio. E aí, como o sol explodiu, é inverno sempre. E a sobrevivência. Deve ser um jogo de sobrevivência, provavelmente. É, exato. Eu acho um pouco focado... A civilização, a civilização, ela tá... Ela existe, só que entre as cidades é tudo muito selvagem. Mas elas... É como se fosse assim, a sociedade já conseguiu se reconstruir. E aí, só que eles lutam por recursos ainda. Eles lutam por recursos lá, que são as sunchards. Que são os fragmentos de sol, que são umas pedras que as cidades são construídas em volta porque elas emitem calor e luz. Então, o plot é meio isso. Também de exploração desses ermos fora do ambiente, vamos dizer, esse vídeo... E quando você sai da cidade, só deve ter monstro medonho pra todo lado, né? E tem tecnologia também. É a Tech of Titan, assim, né? A Tech of Titan. Fica todo mundo na cidade, assim, quando sai... É, monstro... Até que lembra um pouco. Só que ele é sempre inverno, né? Do lado de fora, né? Se eu não me engano, se eu estiver errado, não sei. E ele tem tecnologia também, bastante. É verdade. Ah, tem alta tecnologia. Tem tecnologia, tem magia, tem um culto de mortos-vivos também. É, não... Nossa, cenário complexo, cabeção. Ele tem bastante coisa, sim. Só que, olha aí, Filipe, uma coisa interessante. As ilustrações do livro, os NPCs do livro, são desenhos feitos a partir da foto dos financiadores. Ah, que legal. Eu financei... Eu também vou estar lá. Então, por exemplo, eu financei... Então, tem o Nando, tem o Nando lá. Não, não. O Nando é outro nome. É o nome do personagem. Tem a diferença, coitado. Ah, sim, sim. Tem o próprio nome dele lá, que é o... Nando Bright Star. Deve ser um negócio assim. Eu não lembro mais nada do meu, não. Mas, assim, eles pegaram as imagens dos apoiadores, né? E colocaram lá como personagem. Muito, muito interessante. Legal. Muito massa. Beleza, beleza. Então, Savage Wars no Brasil, quem estiver interessado, onde é que compra, onde é que joga ou então encontra gente interessada para jogar. Hoje pode jogar online. Então, não tem desculpa, galera. Na minha cidade não tem, mas tem online. Você tem internet. Então, pronto. Joga online, né? Então, Savage Wars no Brasil, onde que compra os livros? O livro tem na Retropunk. Acho que todos os livros. Tem um cenário que a gente não falou, que foi Interface Zero, que é um cenário cyberpunk. Oh, é? Nossa, famosão. Muito famoso, inclusive. Nossa senhora. Esqueceu o que ele é de outra editora, acabamos lembrando aqui. É, nossa, eu vi no Facebook isso sem parar, esse trem. Nossa, fiquei super interessado. Resumidamente, ele é um Altered Carbon, assim. Vamos resumir bastante, assim. Altered Carbon RPG. É um cyberpunk contemporâneo, assim, né? É, e ele é bem realzão. Olha o tamanho do livro. Nossa, é um mamute. Comparado com o livro que você vejo hoje. Ele é bem enorme. Ele é bem realista, assim. Detalhadão, assim. Detalhadão, questão de mundo e tal. Ele é bem completo. É um livrão. É super elogiado isso. Eu já até recomendo, sem ler, porque todo mundo lá fora babou nesse livro, assim, nas comunidades, né? Nas comunidades nerds. O pessoal fala muito bem desse Interface Zero. É, aqui, aqui... Então tem esse lance de você pode tirar o seu cérebro e botar no outro corpo, assim. Não, isso não tem. Isso acho que é a única coisa que não tem, né? Ah, no... Interface Zero. Até pode, né? Até pode. Tem uma raça que é um cérebro orgânico. É, o ciborgue, né? Tem. Inclusive, o meu personagem é ciborgue, então não podia nem estar falando, né? Exatamente. Tem esquecendo uma coisa dessa. O meu personagem é um cérebro dentro de uma máquina. Tem um Robocop. Tem dentro do Robocop. Dá pra jogar uma Lita, né? Dá pra jogar uma Lita. Dá. Dá, com certeza. Tudo que tu pensava. A gente tava falando de onde vender, né? Onde compra, né? Sim. Isso, é. Sai da Retrobox. Pode comprar online. Retropunk. 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 Sai da Retropunk e vai lá. Interessante também, gente. Não precisa comprar de imediato. Se você quer conhecer, quer saber como é que é, tem o Test Drive no site. Você pode ir lá, pode baixar. No Cartos Selvagem também tem. Se você achar, não. No Service Cast também tem. No Service Cast também tem. Então, assim, tem o Test Drive. Ele já vem com a aventura de Lanquimar, não é? Se não me engano. Ele vem com a aventura de Lanquimar. Então dá pra você pegar. Pegar, jogar e ver. Gente, é isso aqui. Personagem pronto, aventura. Gostei. A regra. Duvido que ele não vai gostar. Legal. Inclusive, foi assim que eu conheci o sistema. Foi lendo o Test Drive na época do financiamento coletivo de 2013. E quando eu li, eu não consegui ficar indiferente. Show. E quais seriam as suas dicas? Então, vai lá no site da Retropunk. Tem lá em lojas virtuais, provavelmente. Não sei se na Amazon deve ter também, se a pessoa quiser comprar pela Amazon. Tem, mas é mais difícil de achar. Mais difícil. É preferível. Vai no editor. Tem algumas outras lojas pequenas também que vendem. Pequenas não, mas outras lojas que vendem, mas em pouca quantidade, é mais difícil de achar. Isso. Mas, às vezes, consegue até promoção alguma coisa. Outra coisa importante de falar, eu digo, jogar. Eu sempre aconselho o grupo de Facebook oficial. Talvez até um grupo oficial. Então, assim, lá... Todos esses links eu vou botar no show notes. Esses links, o pessoal que está escutando, está no show notes, está no post do Nitro Dungeons. Vocês podem ir lá. Os links vão estar todos lá. E sim, lá tem muita gente já jogando. O pessoal marca online para jogar. Como é que chama a comunidade? Como é que chama a comunidade? Savage Worlds oficial ou Savage Worlds Brasil? Eu tenho um nome. Savage Worlds Brasil oficial. Acho que não tem um nome, assim, diferente, não. É isso aí mesmo. Exatamente isso. Savage Worlds Brasil oficial. É fácil de achar. Então, assim, já tem o pessoal que joga. Você consegue achar grupo lá, tranquilamente. Inclusive, o Carte Selvagem surgiu mais ou menos, foi lá. Beleza. O Savage Carte surgiu lá também. Tem algum vídeo, assim, você sabe, no YouTube, de streaming, alguma partida de vídeo, ou em vídeo, o povo julgando. O Carte Selvagem, eu tenho um canal no YouTube, a gente tem um canal no YouTube e a gente fez uma... Eu faço um apanhado, na verdade, de todo mundo que faz stream. Não acho todos, é claro, mas tudo que eu consigo achar eu coloco lá. Os nossos também. Ah, então tem. Então, se eu... Então, assim, tem uma lista enorme lá. Ótimo. Exatamente. Então, gente, olha... Coisa de fato aí para você colocar também. Beleza. Então, quem está escutando, quem está assistindo, está curioso do sistema. Melhor forma, melhor forma de conhecer o sistema. Vai no YouTube, bota, assiste uma partida. Você vai ver, cara. É o jeito mais fácil de vocês entenderem. Quem nunca jogou RPG está escutando a gente. Quem já jogou, assiste uma partida de Savage Worlds aqui do YouTube. Vou botar os links todos. Ou então visita lá o canal do YouTube do Carte Selvagem. Tem playlist lá, né? Se já tem uma playlist. Tem várias. Tem. Pode escolher até o tema que quiser. Pode escolher até o tema, olha só. Legal demais. É muita coisa. E qual seria a dica... Pessoal, conta bastante coisa. E qual seria a dica para vocês, né? Para a gente fechar aqui hoje. Qual seria a dica para vocês, para mestres de Savage Worlds? O cara vai começar a jogar Savage Worlds, mas vocês já são um véio de guerra. O que vocês acham, assim... Ah, se eu soubesse disso quando eu estava começando, teria sido mais fácil. A primeira dica que eu vou dar é uma dica um pouco polêmica. Eu sei. Pode, pode. Já sabe qual é. Já sei. A dica é, jogue o jogo como ele é. Porque a gente, quando lê o livro, a gente fica meio assustado. A gente fala assim, gente, isso é muito estranho. Isso não vai funcionar na mesa. E o sistema flui, que é uma beleza. E, às vezes, a gente fica incomodado com uma coisinha ou outra. E a gente fica, você quer saber que a gente está acostumado com aqueles sistemas, né? Não tem pouca vida. Já são conhecidos de todo mundo, tradicional, ele não é igualzinho a eles. Então, ele tem essas diferenças que, às vezes, assustam um pouco. Então, assim, jogue como ele é. A minha dica... Antes... Antes é. Antes de modificar. É, eu costumo falar exatamente isso. Eu costumo falar exatamente isso. Antes de você começar, experimenta jogar hardcore. Joga um tempo hardcore. Aí, depois de um tempo que você acostumou, nas coisas que deu uma rateada e tal, alguma coisa assim, ou estilo do jogo e tal, aí você muda. Se não, toca pra frente e tal, isso é tranquilo, isso é normal. Isso. Toca pra frente. Experimenta, porque, às vezes, você está perdendo... Isso. Está tendo cabeça sem necessidade. É, exatamente. Exatamente. As pessoas estranham. Ah, como assim? Iniciativa com carta? Não, não quero. Quero jogar... A gente não quer usar, é. É. É isso muito. Ah, como assim não tem ponto de vida? Vou fazer uma regra aqui para ter ponto de vida. Ah, exatamente. Não, gente. Muito isso. Testa. Testa. Experimenta. Exatamente. E a minha dica em cima dessa é, né, antes de você julgar, antes de você pegou, está interessado no Savage Worlds, tá? Hoje em dia está muito diferente quando eu comecei. Eu comecei lá em 86, velho, não tinha ninguém. Eu tinha um gringo que a gente julgava com ele, mas o gringo era chato pra caralho, a gente era um pivete chato pra cacete. Ele julgou, ele mestrou pra gente umas quatro vezes, deixou o livro pra gente tirar xerox, depois sumiu, foi cuidado. Ele era três anos mais velho, a gente tinha aqui 12, 13 anos lá. Os caras não iam ficar andando com um bando de pirralho. Aí a gente teve que aprender na raça. Então, era horrível, errava muito, não sei o quê. Era tudo fun, era tudo diversão. Mas hoje, velho, tem comunidade de Savage Worlds. Então, vai lá, participe da comunidade, pode fazer a pergunta, entendeu? O pessoal, a minha experiência, né, na comunidade, a nossa comunidade lá, a comunidade do Old Dragon, a comunidade do Mais 86, todo mundo é cabeça aberta, entendeu? Pode fazer qualquer pergunta. Você fica, nossa, vou fazer uma pergunta aqui, é muito idiota. Não, a gente sabe, todo mundo foi iniciante, a gente sabe que é difícil, muitas vezes, pegar um sistema novo, assim. Pessoal, vai lá, conversa com o pessoal. Se você der sorte de você jogar numa mesa, antes de você mestrar, isso é maravilhoso, tá? Funciona. Se não, se não tem jeito, assiste um, dois, três, quatro jogos de Savage Worlds, pra você ver como é que funciona a coisa. Eu digo muito, às vezes, pra testar o combate, que eu acho que a primeira coisa que a pessoa vai bater de cara ali, testa o combate, faz sozinho, você mesmo, testa ali. Isso, isso eu sempre faço, né? E pra explicar pras pessoas, pra explicar pras pessoas também, quando é a primeira vez que você vai jogar, explica só o teste e pra que serve o Benny. O teste é pra tirar mais que quatro, o Benny serve pra isso. Acabou. Não precisa ficar falando que tem manobra, que tem regra de educação pra isso. O jogo flui sem isso. Vai ajudando. Você acredita que você precisa, entendeu? As outras coisas. Exato, exato. E eu digo, olha, a minha outra dica é, se ainda, quero mais informações, quero pegar dicas, quero saber, tem o Savage Cast. O Savage Cast é o primeiro episódio dele. O primeiro episódio dele, a gente explica a base do sistema, a gente vai te explicar como é que funciona a questão dos ferimentos, como é que funciona o estado abalado, como é que funciona a questão das cartas. E a gente vai comentando. Em áudio, você baixa e fica escutando, precisa nem ler, olha só, velho, precisa nem ler. Então, massa, olha, muito obrigado, Nando Alves, do Savage Cast, site oficial, Filipe Figueiredo, do Carta Selvagem, e agradecer a presença de vocês, velho. Savage Cast, tem até camiseta, vai lá, compra a camiseta dos caras. Esses caras fazem isso tudo de graça, velho. Ninguém no RPG recebe dinheiro. Compra o merchan dos caras pra dar um suporte pros caras. Dá, se vocês têm apoia, vocês têm apoia, vocês têm trem, né? Bota lá no site, pessoal, o que quer dar. Faz a doação, cara. Estimula a galera aí, ué. Beleza? Então, assim, muito obrigado pelo... Vocês aceitaram o meu convite, vir aqui no NitroCast e divulgar esse sistema, que é um sistema doido demais. Eu que agradeço, hein? Tio Nitro, eu tô aqui realizando quase um sonho. Tietagem desde o início. Valeu, velho. Então, é isso aí. Então, é isso aí, galera. Os links todos estão aqui debaixo. Então, até o próximo NitroCast! Tio NitroCast! Tio NitroCast! Tio NitroCast! Tio NitroCast! Obrigado.